Quando eu comecei há cinco anos atrás no marketing digital, eu ouvia falar que a gente podia, no conteúdo gratuito, falar o quê e não o como, para não entregar. Queria sua opinião sobre isso, apesar de alucinar uma resposta. O mundo mudou, né? Em relação a não falar o como, era uma visão muito cinco anos atrás. Era uma visão até que eu tinha. Falo o quê, mas não falo o como. Esconde o como. Hoje em dia eu falo não. Falo o quê e o como. A única coisa que eu falo é não dar um curso. Embaralha. Mas quando eu falo, eu falo muito o como. Para você ter uma ideia, eu falei o como o dia inteiro hoje. Inclusive, cada vez mais eu falo o como com mais detalhe. Eu falo, ó, clica nesse botão. De verdade. Não fez? Clica nesse botão. Então, sim, pode falar o como sem problema nenhum. Eu falo bastante. Isso cria audiência. E aí E aí